E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada mais uma tarefinha que liberou hoje, se esse vídeo te ajudar, eu quero pedir o apoio na loja de itens, isso é muito importante, tá? Se você puder pôr minha tag aqui, eu fico muito grato, isso faz uma diferença tremenda pra mim, tag Coyote, se você for comprar o passe também, beleza? Vamos aqui em tarefas, a tarefa aqui é do Transformers, essa segunda tarefa aqui ó, causa dano a oponentes com um boomerang cinético, cinético, acho que é assim que se fala, tá certo? Vou mostrar pra vocês uma localização que sempre tem esse boomerang, mas você encontra ele em outros locais mapa, pra você fazer esse desafio, até causei ponto de danos ao oponente, vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? E vou mostrar o local pra você encontrar ele bem fácil, então vou cair aqui pra mostrar pra vocês como encontrar o Cybertron, vou ver se eu encontro ele, e o boomerang, tá? Tô caindo aqui nessas ruínas, tá? Que é o novo área que entrou aí no mapa, você encontra eles no chão, tá? E também os locais aí, é secreto que eu vou tentar mostrar pra vocês um local aqui pra gente tentar encontrar, beleza? Então estamos caindo aqui na ruína, é dúvida que tá caindo muita gente, não sei se eu vou ter como eu já fazer de primeira aqui, ver se encontro, mas vou tentar mostrar pra vocês onde fica, beleza? Então vamos cair aqui no local, vamos pra cá, tem muita gente caindo, vamos ali ó, neste local, tô mostrando pra vocês, tá? Onde tem essa pedra aqui, então você vai vir aqui, já tem um cara caindo atrás de mim Aqui em cima, ó, você vai encontrar o pedestal, onde você vai encontrar o boomerang, tá? Então aqui você encontra ele, então só você catar, você tem que causar dano aí ao oponente, tá bom? Com ele pra você fazer a segunda tarefa, vamos ver se tem um cara aqui Então é ali que você encontra o boomerang, naquela parte ali, beleza? Bem aqui onde que eu tô, tá? Onde tem essa pedra ali, você viu que tá ficando aquele pedestal, sempre você encontra ele ali Ó Então você viu que eu causei dano no cara Olha lá, causamos mais ponto de dano E matamos ele aí, assim que a gente vai concluir aí a tarefa, tá? Então é só você mirar que ele bate e volta pra vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá